Você me dá um beijo, me pede pra esperar Entra no seu banho, isso já vai se deitar Deixa a porta aberta, vai tirando a roupa Eu fico olhando tudo, com água na boca Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Você não vem, você demora E fica alisando o seu corpo inteiro Então o desejo de amar descendei o meu peito Eu não consigo esperar, não tem outro jeito Mergulho também com você no chuveiro Esse amor molhado faz tudo acontecer Você me deixa atiçado pra te dar mais prazer Te cubro com espuma do seu corpo Mas dois debaixo do chuveiro, amor com cheiro de shampoo Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Você não vem, você demora E fica alisando o seu corpo inteiro Então o desejo de amar descendei o meu peito Eu não consigo esperar, não tem outro jeito Mergulho também com você no chuveiro Esse amor molhado faz tudo acontecer Você me deixa atiçado pra te dar mais prazer Te cubro com espuma do seu corpo Mas dois debaixo do chuveiro, amor com cheiro de shampoo Eu não consigo esperar, não tem outro jeito Eu não consigo esperar, não tem outro jeito